Olá, tudo bem? Meu nome é Bia, sou jornalista e apaixonada por livros, e hoje a gente vai conversar sobre Guerra e Paz, o clássico do Tolstói, um calhamaço de uma sensibilidade incrível, que descreve com maestria a forma como a vida de famílias e comunidades inteiras se entrelaçam, sem deixar de abordar também as suas individualidades e angústias. No livro, não existe uma figura principal, mas acompanhamos de perto a vida de famílias da aristocracia russa, de 1805 a 1820, época das guerras napoleônicas. É interessante dizer que, embora sejam muitos, os personagens têm uma profundidade que só o autor sabe oferecer. Saímos da leitura com uma sensação de conhecer pessoalmente cada um deles, e, conforme avançamos nas páginas, percebemos mudanças e nuances puramente humanas, além, claro, dos impactos da própria guerra. Quer conhecer um pouco mais dessa obra-prima? Então, vem comigo! Como falamos, é um livro bastante intenso, então os revéses, as reviravoltas que acontecem, são muitos. Conhecemos, por exemplo, Andrei Volkonsky, que teve uma criação severa, nas mãos de um pai áspero, rude e egoísta. Andrei passa por grandes dificuldades não apenas no trato com o pai, mas dentro do próprio casamento. Por isso, ele passa a enxergar a própria vida com indiferença. Já na guerra, vê a oportunidade de alcançar a grandeza como homem. Em toda obra, os seus diálogos, eles estão entre os mais interessantes para mim. Sua irmã, Mária, também sofre nas mãos do pai, porém, ela tem mais resiliência que ele, então ela suporta isso de forma melhor. Aliás, que exemplo de personalidade resiliente e abnegada, sem deixar de lado qualidades como inteligência e ímpeto. Pelo contrário, para ela, a certeza de um propósito é o que a move a suportar e tirar o melhor de cada situação. Ela, aliás, traz reflexões sobre a parte espiritual. Além de Mária, a única pessoa realmente próxima a Andrei é Pierre Bezucó, seu amigo de infância, que, por sua vez, tem ali uma visão totalmente diferente de mundo. Pierre é o filho bastardo de um conde que foi educado em Paris, mas voltou à Rússia com mais dúvidas do que certezas. Perdido, ele vivia em função de encontrar o seu propósito no mundo, sentia-se vazio, mas, ainda assim, guardava a esperança. Muitos relatam que essa incessante busca do personagem, ela é, na verdade, autobiográfica. E, na minha visão, vários dos personagens contêm, sim, traços das angústias do Tolstor. Bom, depois de ter recebido, ter sido reconhecido como herdeiro legítimo de um pai morimbundo, ele recebe toda a fortuna, mas isso só o deixa ainda mais inquieto. Dotado de poder e riqueza, ele passa a sentir falta, sentir a necessidade de uma causa em que ele possa aplicar esses dois fatores. Sua busca, então, ganha ainda mais espaço na narrativa e passamos a conhecer com profundidade os seus pensamentos. Isso porque, a partir do momento que o Pierre vira um grande herdeiro, toda a sociedade russa passa a se interessar pelas suas opiniões controversas por aquilo que ele tem a dizer. Nesse mesmo cenário, Vassili Kuragin, que já é um homem de meia-idade, ele vai se aproveitar da situação para reerguer a sua família financeiramente. Ele se posiciona, então, como um conselheiro administrativo para os negócios do Pierre, colocando-se também como um amigo mais velho a quem ele poderia recorrer a qualquer momento em que precisasse. E não demora muito para convencer o jovem a se casar com sua filha, Helene. Eu não vou dar spoiler aqui, até porque tem um milhão de acontecimentos, mas muita coisa importante no livro ocorre graças a esse casamento. Essa, aliás, é uma das genialidades da obra do Tolstói. Ele consegue ilustrar perfeitamente como uma decisão tomada em privado por uma ou duas pessoas consegue impactar milhares. E falando um pouquinho em situação financeira, a última família a fechar todo esse arco das famílias principais são os Rostói. Nikolai, o filho mais velho do Kondiliá, se alista na guerra por causa de um sonho de menino. Contra a vontade da sua mãe, ele combate ao lado de diversas coalizões que se formaram para lutar contra o exército de Napoleão, o que também mostra bastante do seu caráter decidido. Já Natasha, que eu acredito ser a personagem preferida de muita gente, é a irmã mais nova de Nikolai. No início do livro, ela ainda é adolescente, né? Tá entrando na adolescência ali, ela é bem novinha. E é uma menina divertida e bastante impulsiva. Alguém que não leva nada muito a sério. Ao longo da narrativa, porém, o leitor vai perceber que esse jeitinho dela vai cobrar o seu preço. Tanto na vida dela mesma, quanto na vida dos outros que a cercam. Lembrando que no livro, a gente acompanha os personagens por mais de uma década. Então, a gente vê claramente a evolução deles ao longo do tempo. Se a gente for pensar nisso, na verdade, é até incrível, né? Como o Tolstói consegue prender a gente por mais de 1.500 páginas sem ter nenhum momento desinteressante na história. Talvez pelo grande poder do autor de observação, pela forma realista com que ele retrata os comportamentos, a forma como os pensamentos, as atitudes de várias pessoas, de uma multiplicidade de pessoas, se entrelaçam, formando um todo, que é a sociedade. Na obra, antes, durante e depois da guerra, os personagens carregam suas angústias, bagagens familiares, desejos e frustrações. E cada um deles é tão humano quanto eu e você. A escolha da guerra como pano de fundo, como contexto histórico para o livro, ela não é por acaso. Na verdade, é uma escolha perfeita. Isso porque uma situação como essa, de calamidade, de morte, ela traz mesmo essa disposição de refletir sobre propósito, sobre ordem, sobre significado. Ou seja, é uma boa oportunidade para introduzir reflexões profundas por meio dos personagens. E isso, claro, enriquece a obra. Porém, esse não era o único objetivo do Tolstói. Como vemos no epílogo, ele queria expor as conclusões que tirou do processo de elaboração do livro. Em outras palavras, queria expor as ideias nas quais chegou, depois de tanta pesquisa histórica. Como já conversamos em outros vídeos, o Tolstói teve uma vida cheia de reviravoltas e questionamentos. Ele era filho de um conde russo, mas acabou perdendo os pais muito cedo e foi adotado por uma tia, criado ali por ela. Já jovem, ele herdou uma grande quantia dessa família e acabou passando a viver de forma totalmente desregrada. Sua vida consistia em acabar com o dinheiro da herança em jogos e se embebedar todos os dias, chegando até mesmo a perder a sua vaga na universidade por causa disso. Mas, no fundo, ele ainda sentia que faltava algo. E, caso você te lembre do Pierre, não é a melhor coincidência. Aos 23 anos, Tolstói, então, decidiu seguir o seu irmão Nicolai e se ela está no exército. É porque começou a escrever sobre aquilo que sentia, que via e que tinha vivido. Ele participou de batalhas e, depois de um certo tempo, acabou desistindo da vida militar. É claro que eu estou contando aqui tudo de forma bem simplista para a gente chegar no nosso ponto. Bem, foi graças a essa experiência militar e das viagens que ele fez ao exterior que viu a grande disparidade entre os outros países europeus e a Rússia, que ainda se apoiava no sistema de servidão. Com essa nova perspectiva, ele voltou para a sua propriedade, se casou e começou um projeto, educar os camponeses. Tolstói criou uma escola e ele mesmo desenvolveu as obras didáticas para os mugiques. Esse trabalho ocupou a sua mente por muitos anos e é bastante interessante. Mas, apesar de entender o esforço social como algo de extrema importância, Tolstói ainda não sentia que tinha encontrado o grande significado da vida. Assim, dessa mesma propriedade, em 1867, ele escreveu Guerra e Paz. A sua ideia inicial era mergulhar nas diferentes versões e bieses históricos para compor ali o seu romance. Aliás, a busca pela verdade era quase uma obsessão na vida dele. Porém, foi exatamente dessa procura totalmente desenfreada que ele chegou a uma conclusão errônea, de que o estudo da história é nada além de uma grande farsa. Em sua pesquisa, o Tolstói apontou ter encontrado pontos históricos controversos, especialmente envolvendo Kutuzov e o próprio Napoleão. Mas é a sua descrição desses personagens que distorce de todas as outras fontes, e não o contrário. Além desses dois personagens, eu vou dar um exemplo mais básico disso. Ele apresenta, ao longo da narrativa, diversas vezes, os exércitos russo e francês como totalmente desorganizados e incapazes de cumprir ordens básicas. E é claro que, em determinados momentos, deve mesmo ter acontecido alguma desorganização que, para eles, custou caro. Mas não da forma constante e tola que aparece o livro. Na própria biografia do Napoleão, que, inclusive, tem resenha aqui no canal, se você quiser conferir, eu vou deixar o card aqui em cima. Bom, nessa biografia, é apresentado que um dos grandes trunfos do exército francês é, na verdade, essa rapidez, essa eficiência de comunicação. Nos casos em que eles eram pegos de surpresa, as ordens eram muito eficientes nessa adaptação, e eles conseguiam se comunicar para virar o jogo e, mesmo assim, ganhar. Ali, bolar uma estratégia, mudar de posição e tudo mais. Então, simplesmente, as duas realidades apresentadas não batem. E essa argumentação dele não encontra muito respaldo. Diversos militares russos da época disseram que não concordam com essa visão, gente que estava lá, inclusive, na guerra. O Tolstoi também ridicularizou a forma como os historiadores contam ou explicam os acontecimentos, por meio de escolhas individuais, de homens muito poderosos e por mudanças culturais. Ele afirma, no epílogo, que a história envolve muito mais que isso, como a vontade da própria população, ou seja, dos próprios soldados que decidem e concordam em ir para a guerra e morrer. E existe razão nessa crítica. As vontades e os desejos do povo não podem ser simplesmente ignorados. Não podemos apenas aqui ficar confabulando sobre as vontades de Napoleão ou Czar Alexandre, e sim também falar sobre tudo o que acontecia na vida da população da época. As vontades de políticos não são onipotentes. Mas, por outro lado, elas também não são impotentes. E é claro que certas decisões ao longo da história foram, sim, mais influentes do que outras. Como também podemos conferir no ensaio do Azaya Burney e Murícia Raposa que se encontra no fim da edição da Companhia das Letras. Negar que conseguimos fazer, sim, boas inferências históricas com base em documentos políticos e culturais é fanatismo. O Tolstói escreveu uma das maiores obras da literatura russa e mundial. Um livro profundo, humano, genial. Esse clássico contém conexões e contrastes entre os personagens, mostram como as diferentes linhas de atitude e pensamento se entrelaçam e formam um todo. E provavelmente é dessa percepção aguçada que ele sentiu falta no estudo da história. Mas como os historiadores poderiam parar, analisar psicologicamente grupo a grupo para depois uni-los e analisá-los como sociedade? Esse só pode ser o papel da literatura, que precede até mesmo a filosofia. Enfim, todos esses pontos são bastante discutidos por diversos autores até famosos que comentam sobre o livro e sobre o epílogo, mas a gente ainda não chegou no ponto central. Em meio ao esforço de escrever um romance histórico, o Tolstói tentou encontrar na história uma razão, uma causa. Ele queria verdadeiramente entender por que as pessoas se matam em guerras ou por que as pessoas seguem ordens de Napoleões da vida. Tolstói, ele enxergou a história como uma ciência natural, com leis intransigíveis. Mas todos os seus estudos e esforços não responderam as suas principais perguntas. A história falhou nas questões filosóficas e por isso, para ele, de acordo com as palavras dele, perdeu seu objetivo. A partir daí, o autor deduziu que não estudamos uma ciência, mas apenas fatos que se sucedem em determinados passos de tempo. Algo como um subproduto, uma questão menor, lateral. Isso porque o Tolstói, como a gente conversou, estava constantemente em busca de um fio que ligasse todas as coisas. Um princípio norteador, o Ama, como não o encontrou nesse caminho, tentou destruir o todo porque viu alguns erros no processo. Esse comportamento destruidor, que, aliás, ele não teve só em relação à área da história, como a muitas outras coisas, ele não é benéfico. Na própria obra, nós acompanhamos a evolução de diversos dos seus personagens. Muitos deles tinham as mesmas questões dentro do coração. A mesma falta de sentido, a mesma falta de propósito. O próprio Pierre tenta, incansavelmente, ao longo da história, encontrar algo em que ele possa acreditar, algo para qual ele possa se doar e várias vezes ele quebra a cara. No fim, curiosamente, alguns desses personagens conseguem se redimir. Mas não por terem alcançado um conhecimento de todas as causas ou por terem encontrado explicações científicas. E sim por entrar em contato com algo maior, que passa a conferir sentido para as pequenas coisas. Eles passam por uma revelação que explica e concilia, que confere propósito, que confere sentido. No livro, o Tolstói não respondeu explicitamente, talvez porque ele mesmo não tivesse essa resposta na época. E é engraçado como algumas obras superam o autor. Elas são muito mais profundas e remetem a coisas muito mais antigas. Mais tarde na vida do Tolstói, porém, sabemos que houve uma conversão ao cristianismo, ao ponto dele mesmo afirmar a fé dá à existência finita do homem um sentido infinito, um significado não destruído por sofrimentos, privações ou morte. Características essas que podemos encontrar em qualquer guerra, seja as napoleônicas ou as de hoje em dia. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessas reflexões. Esse, com certeza, foi um dos melhores livros que eu já li na vida. Eu gostei muito. Como eu falei, não existe parte chata, não existe vale, só existe topo. É muito interessante, é muito profundo, é muito bonito. Ver o mesmo acontecimento pela perspectiva de tantas pessoas diferentes também é muito enriquecedor. É só separar um tempo razoável ali no seu cronograma, colocar alguns meses para que você possa ler com calma, apreciando e aproveitando, porque é uma obra realmente incrível. Como sempre, deixo na descrição os meus links da Amazon. Se você comprar por eles, você ajuda o canal a se manter e não paga nada mais por isso. Me segue lá no Instagram também, arroba penúltimo capítulo. Eu posto dicas, diário de leitura, entre outras coisas do meu dia a dia. Comenta aqui o que você acha do livro, se já leu, se tem interesse em ler e de quais livros do Toy Story você gosta. Ah, se tiver também indicação de outra coisa que você queria ver no canal, pode comentar. É isso. E até a próxima. Tchau.